Transcrição e Legendas Pedro Negri Devidor foi traído Outras palavras, foi colinhado, ok? Olha, também é outra já Mas pronto, Devidor foi traído E muitas pessoas estiveram lá e falaram Ei, coitado, mano Devidor já lhe deu tudo Lhe deu carro, iates, outros mambo Mas agora você vê só Um niga que dá carro, iate, casas Filho também, né? Se calhar é dele ou não é, não sabe-se Mas, epa, agora você Que até make-up reclama Cabelo de 30 mil Deixa eu, vamos ver Mas é assim Vocês não podem olhar a traição só no lado negativo Porque é assim No lado negativo, todo mundo vai te rir Ei, lucor, não é ei Todo mundo vai te rir Você vai se matar Uns começam a beber Mas é assim Também tem um lado positivo Traição é bom mambo Traição é bom mambo Porque você quando te trai Você fica mais próxima de Deus Como é que chama? Desculpa Obrigado Como é que chama? Sheila Sheila, Sheila é assim Vocês se te traírem no Sheila A partir daí Daquele dia Você vai ficar mais próxima de Deus Você vai perceber Já não vai ser nome Tipo, o teu nome já não vai ser Sheila Vai ser blindada por Deus Percebes? Daí em diante Antes de você começar uma relação Você vai meter Deus no comando Sempre vai ser assim Deus no comando Você se vê um brada que publica já Deus no comando O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deus me guia Deus é o meu guia Você vai ficar automaticamente do Senhor Porque assim, traição já existe há muito tempo Até na Bíblia Judas traiu Jesus Dalila traiu Sansão Jailo traiu Zé Du Não sei se ficaram a saber também O gestor da Isabel dos Santos em Portugal Foi encontrado morto Coitado É, realmente coitado Mas pésamos a família E sendo que Até agora não se sabe as causas Então Eu assinio a comentar com a minha namorada E ela disse Baby, se calhar Ele morreu porque tem que fazer Um concurso público Eu olhei e disse What the fuck? Concurso público? Aonde? E ela disse Não sei eu abrir um banco novo E se calhar Ele foi lá Fazer o concurso Mas Quando ele chegar lá Não vai ter vaga Porque no céu Tudo é dos santos Boa noite Senhoras e senhores Estão com fome? Não? Aham E aí, conforme já foi explicado aqui Arroz doce Anteriormente Agora Flávio Amaro E aí, querem saber Por que eu troquei de nome? E aí, na verdade Eu não troquei de nome Só tô É que Esse nome Arroz doce Já tá comigo há um bom tempo E aí Tem um puto Não é minha banda Eu vivo no Samizanga Também meteu o mesmo nome Arroz doce E ficou altamente perigoso E aí A polícia não sabe A casa dele Só sabe a minha Esse nome Deu ser um pouco conhecido Dar isso Já levei galhetas Na conta dele E aí Mas Pessoal Estão Estão Ler sobre as notícias Da semana Tudo mais, né? Sabiam que a Universal Poderá encerrar As atividades dele Aqui em Angola? E eu sou Olá Eu sou puro Puro Da Igreja Universal Eu quando li Essa notícia Fiquei muito chateado Fiquei muito frustrado Por que eu não fiz isso Há muito tempo, meu? E aí Porque Imaginem-me Se a Universal Fizesse isso Há muito tempo Eu já Eu já teria um carro Uma casa Você já teria A teu carro Uma casa Não, você não Você será sempre desgraçado Pá E há Porque na Universal Mas assim Na Universal O pastor acorda A cabeça está lhe doer De repente Na reunião De noite Dízimo Propósito Vamos fazer um propósito Digam não A dor da cabeça 500 mil Filho Hoje eu entrei Na Igreja Universal Me perguntando Tem quanto Diz 500 Senta atrás Eu disse Eu tenho uma tia Que não bate bem Tem muitos problemas Na cabeça Essa minha tia Ela tem uma cena Tipo de esquizofrenia Uma coisa assim Uma vez no aniversário Da minha mãe Chegou Começou a gritar Feliz ano novo E a minha mãe Também é como outra Malucamente Senhor Ninguém estava Só para vocês Terem a noção Que essa minha tia Tem problema de esquizofrenia Uma vez nós fomos Para um enterro Então no enterro Tem aquela Depois de você Dar a palavra Na família lutada Fizeram uma filha Todo mundo chegou Falou algo Olharam para ela Falaram Tem a Mônica Fala alguma coisa Para a família lutada A Mônica chegou Na família lutada Olhou para a família lutada Disse A família lutada Parem de lutar Ele é aquele tipo de pessoa Se você publica no Facebook Luto Ela te responde Luta E vão te bater Essa minha tia Tem muitas coisas Da cabeça Ela é confusa mesmo Troca tudo No momento certo Tanto que na minha casa Quero lhe apelidar De irmado na grelha Mas como vimos Que o nível dele É muito alto Lhe demos o nome De Tizé dos Santos Olha Eu sei que agora Se vocês já estão Pensando mal Na verdade Só lhe deram o nome De Tizé dos Santos Por causa do nosso cão Que não bate bem E também lhe deram o nome De Tizé dos Santos E mesmo esse nosso cão Também só lhe deram o nome De Tizé dos Santos Por causa da minha mãe Que não bate bem E lhe deram o nome De Tizé dos E mesmo essa minha mãe E mesmo essa minha mãe Também lhe deram o nome De Tizé dos Santos Por causa da minha avó Que está no hospício E não bate bem Lhe deram o nome De Tizé dos Agora esses quatro Lhe deram o nome De Tizé dos Santos Por causa da Tizé dos Santos Mas não sei se vocês Concordam comigo Mas a Tizé dos Santos Tem coisas que fala Que eu acredito Que mesmo o pai dela Fica aí naquele exato momento A falar He He Mas o pai dela não fala assim Ele fala He He Se eu soubesse Te masturbava Devagar, pai Muito boa noite Boa noite Já sou eu de novo Estou aqui Eu gostaria de fazer Um comunicado muito sério Eu gostaria de dizer Que é tudo mentira Ok É tudo mentira O estado angolano Nunca me deu nada O meu pai já Mas o estado não Agora se o estado É o meu pai O meu pai é o estado Eu já não tenho nada A ver com isso Certo E há Não, é porque Eu não estou a entender Essa história de Lix, Lix Luanda, Lix Isso é o que? Luanda me lambeu? Não Eu não falo inglês Eu aprendi inglês Na escola Aqui Na banda Todo mundo sabe Aqui na banda Inglês Sétima Oitava Nona Décima Décima Primeira Décima Segunda Seis anos A única coisa Que você aprende É o verbo Por que? Fala mesmo Que lápis mundiais Ah, porque Luanda Lix Luanda Lix Não Depois o estado O estado vai me dar O estado não tem nada O estado vai me dar O que? Nada com 14% Do IVA Não quero Se for pra isso Fico com o meu namorado Pelo menos É meu Namorado Eu não sou dama dele Atenção Não sou Eu sou dama do DJ dele Vocês não percebem Mas o David O Sabe do que eu estou a falar? Normal Está no mesmo esquema Agora Eu ano passado Terminei praticamente Fora dos Pagos Isso por quê? Porque eu morri Aliás Porque eu manti Dá no mesmo Porque você quando manti Você morre E desde que eu manti Eu fui comparado A minha vida marital Eu estou a ver Que está muito Está coincidindo muito Com a má governação Do João Lourenço E eu vou me explicar Porque você quando manti É consequência De viver marital Você tem filho E eu tenho um filho Esse rapaz que está aqui E eu sou aquele tipo De pai que pensa Tipo não O que eu passei O meu filho já não pode passar Se eu tive só um tênis Ele tem que ter dez Se eu andei num Ele tem que meter os melhores grifos E com o João Lourenço Não é diferente O João Lourenço está pensando Tipo o que nós vivemos Na época do Zé Du Já não podemos viver Se roubar Vamos deixar de roubar Se comermos arroz com bife Vamos comer arroz branco Motivo pelo qual subiu O saco de arroz É verdade Eu também sou um tipo de pai Que se a minha filha Chegasse com um telemóvel Um iPhone por exemplo Em casa Eu ia querer saber A origem daquele telefone Caso contrário Eu confiscaria o telefone Até saber a origem O mesmo acontece com o João Lourenço Só que a Isabel Não é filha dele Ele confiscou os bens da miúda A miúda vai lhe rogar uma praga Eu já imagino até a Isabel Rogar praga pro João Lourenço Ai meu Deus Não, a Isabel não fala assim Ai meu Deus O João Confiscou os meus bens Vai lhe crescer um bombe Só se eu não vendia ovo na Rússia Aliás, na Zunga E agora a cena da nossa irmã Também na Tuga mesmo já Nossos velhos já levaram um boi de soco A irmã tá lá na boa Isso é pecado, isso não se faz E vou te falar Hoje nos Congolenses Pânico rijo Juro, é sério Tava passar um latão Lá não foi Ah, tava de procurar você O branco disse Desculpa, o que é que passa? Escuta, você é de Portugal O branco disse Sim, sim, sim Só, só, só Você depois é mulato também Sim, sim, o que é que tem a ver? Ah, você que bateu o meu irmão lá no Portugal O branco disse Não, eu não disse Ah, não mente Tu corre Tudo É você que bateu Eu vou te falar Oh, sim O que eu vou te fazer Não é bom O português disse Não, desculpa-me lá Eu só tô aqui A procura de ouro Ah, tá por ouro Ah, não é você Não é você Vem, vem Tá vindo bom ouro aqui Vem Eu tô vindo aqui bom ouro Tá por ouro o quê? O português disse Não, não, não Eu não quero ouro Eu quero ouro Ah, você que complicão Ah, não é você Não, não é você Não, não é você Não, não é você Você fala só O branco disse Tá bem, tá bem Desculpa lá É, 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 é É ouro português Diz Ah, você é racista Tudo tem que ser de Portugal É ouro português Agora só me dizer Que também vai perguntar Se é português Ah E você Tem uma parte Que a irmã disse Que só mordeu a polícia Porque lhe deram um mata-leão, né Ela também Também deu um boi de volta Mata-leão é cafrique Ele deu cafrique Se fosse nossa irmã Daqui a explicar O que ele me fez, pai? Me dão um cafrique Esse mata-leão É assim Quando eu vivia em Malanjo Eu tinha um tio Uma vez encontrou um leão Mano Mas o mata-leão Aquilo mesmo é de matar O cafrique de mata-leão É sério O meu tio deu cafrique no leão Mano Leão nem rungi Nem nada Só bateu assim Me deixe não respirar Me deixe não respirar Me deixe não respirar Daí ficou já o nome Mata-leão Então temos que ter Muito, muito cuidado Agora o Langa Estava falando Agora Tu irmão Você gostaria de acusar à toa Ou se tu irmão Estava pegado Até matar-leão Com outro Por quê? Estava assim Para falar que não Por que tu é que matou-leão Você não mata-leão Você Ele fala Não Meu senhor Quando estava falando Mata-leão É cafrique Ah Eu vou te dar O ramo A elefante Você David Oh Foi traído Muita gente ouviu Está a ouvir isso Não tem noção De quem é Quero refrescar-vos aqui a mente É o cantor Que canta aquela música You be there for me Fode Onde mau Vandei Oh Fode Entende? Quer dizer Isso é para mostrar Que ninguém está imune Todos nós estamos A correr o risco De a qualquer altura Sofrermos um David Eu acho que o dia Eu acho que o dia que vier cantar Aquilo vai ser Duvida É para mim Poder A traição foi feita Possivelmente pelo seu DJ Consegue ver uma piada nisso? A vida do DJ é fazer scratch, né? Não, mas por que só mexer toda hora nos discos aqui? Posso ir mexer nos discos dele também? Quem sabe? Não sei Vi isso aí Vocês assistiram esse vídeo Da senhora angolana Que em Portugal Sofreu essa situação Foi espancar Não, quem assistiu o vídeo? Faz só aqui um sinal Você lá em casa também faz Eu não vou te ver Não, mas faz Só fica tipo na igreja Aleluia Oh, aleluia Olha lá meus lábios Essa sensita bem na igreja Ai, pastor Ai Ai Agora Vocês já perceberam-se que Com essa situação do Luanda Lix Que é o caso Onde se desvendaram Alguns segredos Sobre transações e tudo mais De um total de mil É isso, não é? Ah, 17 mil e 15 Por aí documentos Quem se apercebeu disso? Ah, 700 mil 700 mil documentos Relativos à senhora Isabel dos Santos A quem eu tenho muito apreço E carinho Sim Mas o que muita gente não sabe É que por causa dessa situação Há muita gente Que não tinha dado dinheiro antes Agora também já estava Em entregar o Estado Há muita gente Que no início Tinham dito É pá Por favor Entreguem o dinheiro Entreguem as coisas Não estavam a entregar Agora com essa situação Estão a entregar também Isso me fez Lembrar Quando eu era miúdo Não é? O teu irmão mais velho Você e teu irmão Andam a roubar em casa E depois O que acontece? O teu pai Apanha o teu irmão, né? E começa a apertar Boa da porrada Você sabe que você pode ser o próximo Você também sozinho Vem Pai Ela assim Ah, eu quero Papai Eu quero Eu também tirei E é melhor Não é melhor, brato Entreguem Entreguem, pá Como é que entreguem? Como é que entreguem? Artur Não, Artur pode ficar Mais uma salva para o Artur E eu vou chamar Todos os humoristas Que estiveram connosco aqui hoje Renata Torres Skyt Borrabeu Andelson Silva Miguel Pinto É, Miguel Pinto Rafa Mucendi E Flávio Amaro Arroz Doce Vocês foram uma plateia Maravilhosa Muito obrigado O carinho da vossa audiência Obrigada